Salve Clamba, meu nome é para mais um vídeo, mais um vídeo é patrocinado pela Skin Club e nesse vídeo aqui tá rolando um sorteio de R$70,00 pra você gastar lá no site. Então comenta aí um número de 1 a 100 e o seu arroba do Insta, né? No último vídeo teve dois sorteios que eu vou fazer no final desse aqui, então a roleta tá aqui e no final eu vou colocar aqui os números que você colocou e eu vou sortear. Então agora vamos aqui na Skin Club e ver como você vai poder gastar esse R$70,00 que hoje em dia tá praticamente R$10,00, né? Porque eu comecei fazendo um sorteio de R$50,00 porque era R$10,00, mas o dole deu uma subidinha, né? Então agora tá com R$60,00, nem isso, né? Mas vambora, dá pra fazer muita coisa na Skin Club aqui, tem caixa a partir de R$0,35 de dólar. Eu vou começar abrindo minhas caixas grátis, né? Como de costume. Tem aqui caixa grátis pra caramba pra abrir. E hoje eu tô sentindo que vem um ítens vermelho. O vermelhinho aqui nas caixas grátis é o Dream. Level 10. Quanto maior o nível, maior a chance, né? Army Mesh. Vamos pra level 20. Veio. Veio. Veio nada. Hoje, como é o último vídeo aí desses três, eu vou dar uma brincada aí nas caixas mais caras pra gente, né? Vamos brincar com a gente, como seria se a gente tivesse dinheiro, dinheiro infinito aí pra brincar. Lembrando que... Opa, calma. Muito item azul. Ah, nunca aí. Lembrando que tá aí no link do comentário fixado pra você criar sua conta lá na Skin Club com o meu cupom. Então, você vai me ajudar demais. Se você clicar, entrar lá, mostrar, né? Se tiver algum dinheirinho pra colocar, melhor ainda. Se não, também tranquilo. Só de entrar lá já ajuda muito. Muito. Ih, nossa. Passou a faquinha. Ó, ó. Aqui é uns 50 centavos. 18, é. É. Sonhei muito, sonhei muito. Ih, passou da contract, né? Red contract, cara. Última caixa grátis aqui que eu tenho. Eu levo 70. Já vi duas facas ali. Quando a faca vem no começo assim, é F. Nossa. Olha, tinham bem aqui. Nossa, sim, era caríssima. Mas essa aqui, 50 centavos, vale a pena, hein? Primeiro eu vou abrir umas caixas aqui que você pode fazer se você ganhar um sorteio. E abrir cinco dessa aqui de 35 centavos. Ah, welcome to the salon. Dá só 1,70. Dá cinco. Azul, azul. Azul, azul. Aqui na minha sorte. Ah, 2,70. Lucrei. Olha aí. Achei que ia dar ruim. Deu bom. Mais uma, mais uma. 12, IFF. Ó, essa aqui é boa, hein? 1,12. Não, é que eu perdi um pouquinho. E aí você vai indo, ó. Mas deu pra ver que você pode abrir muita caixa aqui. Porque quanto você perde, você não perde muito. Quanto você ganha, você não ganha muito. Essa aqui é uma caixa mais conservadora, né? Aí só porque eu falei, eu vou perder um bocado. Perdi um dó inteiro. Vou mais um aqui só pra sair no lucro. Se não sair no lucro, eu ainda vou dar upgrade e vai sair no lucro de qualquer jeito. Não, mas deu lucro, deu lucro. 1,90. Então, lucro pequeno, mas foi lucro. Bora lá. Vou abrir aqui as caixas mais caras aqui do site pra vocês conhecerem também, né? Nos outros vídeos eu já abri as caixas mais de boinha, né? Agora eu vou pra... Vamos pras cabeças. Essa é Summer Cup Champion. Tem essa Thesis Major. Já vou começar por ela. Se eu abrir cinco, tá quanto? 450. Aqui tem todas as probabilidades que pode vir, ó. Pode vir até a WP Medusa. 0.1 190 de chance. Pode vir uma M9 Baioneta. Pode vir a Caramite. Pode vir a Poseidon. E vambora. Aqui vir pelo menos uma pra recuperar. Não. Não. Aqui já recuperou. 1.400. Recuperou e passou bonito. Dei sorte. Dei sorte. Mas ali também se tu não der sorte, rapidão tu vai ficar pelado. Então tem que... Tem que estar com a coragem. E essa aqui tem que estar com mais coragem ainda. Porque essa aqui é a mais cara do jogo. 300 doll cada uma. Se você abrir cinco, é 1.500 doll. Eu vou abrir três, só que eu também não tô maluco. E vamos ver o que que vem. Vamos ver o que que vem. Nada. Nada e nada. Olha aí, ó. Aqui a bala. Aqui eu vou abrir mais três. E vai ser minha última jogada aqui nessa caixa. Hum, hum, hum. O abalamento vem forte. Por isso que eu digo, não aposto que você não pode perder, hein. E eu aqui tô tranquilo. E eu vou descer um pouquinho de patamar. Vou aqui pra essa aqui de 60. Abri cinco dela, que vai dar os 300 lá da outra. Só que que é cinco. Então, né, a probabilidade aí acho que me ajuda. Não sei, será? Quer ser que eu perco menos. Mesmo assim, perdendo. 170. Perdi metade. Mais cinquinha. Mas esse aqui agora vai ter uma faquinha pra recuperar tudo, ó. Segura. Não foi nessa, mas vai ser aqui, aqui. Nada, nada. Olha, ele era bem ali, hein. Próximo aqui eu vou fazer um upgradezinho que tem que ter... Várias AK. 127. Deixa eu dar um upgrade em tudo. E ver o que que eu consigo pegar. Ó, já tem umas paradas, mas eu vou dar um upgrade pra alguma faquinha aqui, ó. 74%. Ganhei, ganhei, safe. Upgrade é safe. Não é sempre que você ganha, mas a maioria das vezes dá outro upgrade aí, arriscado. Não, não vou fazer isso não. Vou deixar isso aqui. Abrir umas caixinhas mais baratinhas, porque senão o dinheiro vai acabar. Trinta. Vou abrir cinco dessa aqui, da Six Shower Shooter. Easy. Tá, M4. AK. Eagle. Eagle. Eagle, eagle, eagle. 120. Perdi um pouquinho. Caraca, eu tô perdendo em todas. Galera acha aqui que a conta do... De quem é patrocinada, é abençoada, nem nada, rapaz. Lucrei quatro DOL. No nível que eu tô aqui, já tá de se comemorar. Hum, 91. Acabado. É melhor, já tive esse M4. Eu ia aqui no evento, eu vou resgatar. Eu tenho 3.600 dessa moeda dourada aqui, ó. Então dá pra me resgatar muita coisa aqui, ó. Ah, três? Com 3 mil, eu posso até pegar... Posso pegar duas hardfire dessa aqui, ó. Só chego aqui e compro, ó. E vai ser com essa moeda dourada. Olha que fita. Eu posso comprar essa caixa de 30 DOL também aqui, hein? Então eu posso comprar várias, vou comprar cinco. Aí eu chego aqui e abro em caixa. Aí ela vai estar tipo zero reais, ó. Eu comprei com a moeda dourada. Que você ganha sempre que você abre caixa. Então eu tô abrindo essa aqui só com bônus. E ganhei e tirei 70 DOL só no bônus. Gostei dessa caixa. Muito item vermelho, muito item dourado. Nossa, as faquinhas tá passando. Ficou entre duas, pô. Eu quase peguei a Imperatriz, ó. 6% ia dar 30 DOL cada. Imperatriz paga a caixa, pelo menos. Luvinha! Parou! Quanto vale essa luvinha? 300 e 70... Aí, ó. Recuperei ela aí um pouquinho. Consegui abrir cinco agora. Agora é pra recuperar, ó. Ó como volta. Ó como volta na história. Agora, agora. Ó como volta agora. Tica, 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 tica. A Imperatriz ali pagou uma rodada, 150, recuperei. E só ganhando moeda dourada. Não sei se você reparou a moeda dourada ali, ó. Vai só subindo. Imperatriz aqui, duas. 103, caracas, do meio foi muito ruim Aí ó, cada rodada que eu abro 5 É 30 mais douradinha ali É isso, eu abri a última, a última de verdade Senão fica aqui o dia todo É muito, você vai ganhando, vai perdendo, vai indo, vai voltando O tempo não passa Aí eu acabei ganhando No final, tem as missãozinhas que eu sempre gosto de falar Que você completando as paradinhas Vê se é batalha contra bots Vê se é batalha com 4 participantes Falta um só, eu completo essa missão aqui E ganha essa caixa, então as missões aqui É só você ver, ative as notificações de push Subscrever as notificações de push Como é que é isso? Ah, legal, só colocar o e-mail E tal, e abrir caixa de mais de 2 dólares Essa daqui é fácil, depois eu vou fazer Então é isso, a Skin Club aí foi isso Abri as caixas mais caras e agora eu vou fazer o sorteio Do primeiro vídeo, deixa eu mudar minha câmera Que eu percebi que nos outros vídeos minha câmera Fica por cima aqui da galera Da galera que comentou né E eu só percebo quando eu tô editando Eu vou pegar aqui os números da galera pra fazer o sorteio Tem o José Neto aí, 59 Léo Cascardo, número 1 O 32 aí do Guto Rissardi 38 do Arthur Nerds Neias, Arthur Neias E o 47 aí do grande Rafael Dantas Tá sempre participando Pouca gente hein É dois ganhadores nesse hein Lembrando, mas nesse vídeo que eu fiz agora Se você comentar vai ter um de 70 reais No próximo vídeo, entendeu? Quer dizer, não tem próximo vídeo Mas eu vou sortear e vou mandar pro ganhador Então comenta aí Vamos lá, dois sorteios de 50 reais Dois ganhadores aqui Deixa eu dar play Quem vem, quem vem 58 58 é 1 Deixa eu esperar parar 58 Arthur Neias, olha Ele nunca ganhou hein Legal Remover Agora tem 4 participantes E deu o 59 59 59 Quase deu 1 hein Quase Léo Cascardo Mas foi o Jôs Jôs Neto Jôs Ponto Neto E galera Tenta colocar o arroba certo Porque no outro vídeo Teve gente que não colocou o arroba certo Aí depois tem que mandar mensagem Mas deu tudo certo no final Mas né Demorou um tempo aí pra me achar Então tenta colocar os pontos Aí se tiver Underline Traço Coloca tudo certinho Que eu te acho Então é isso que foi o vídeo Comenta aí o número de 1 a 100 E o seu arroba do Insta Agora eu sorteio de 70 reais Aí pra você gastar isso em Clube Entra aí no link do comentário fixado E cria seu conto lá Vai ajudar demais o canal E é isso Valeu Tchau